Esta moto 125 cilindradas bateu em uma caminhonete que fugiu do local sem prestar socorro à vítima. A colisão foi no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Tapir. Equipes do SAMU estiveram no local prestando os primeiros socorros ao motociclista de 22 anos de idade. O condutor da moto acabou sofrendo uma fratura no pulso e foi encaminhado ao hospital. A polícia militar também esteve no local registrando a ocorrência.